Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser o último a sair da sua casa de papelão gancho. Casa ou caixa? Vocês vão construir uma casa usando essa caixa de papelão. E hoje a gente vai ficar com a... Lelê! E a... Lelê! Olê! 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 A Chloe vai ser time Lelê. Lelê rosa, bem rosa. Não é isso? Seis, bem rosa. A Chloe vai ficar na casa da Lelê. O que é que vai acontecer? Vocês vão criar cada um a casa de papelão. Depois a gente começa o desafio. Combinado? Pra ver quem fica mais tempo na casa. E antes de começar o vídeo, já deixa o like. E aproveita e comenta aqui abaixo quem você acha que vai ganhar esse desafio. Hashtag time Vivi. Ou hashtag time Lelê. E vamos de desafio! Então gente, como vocês podem ver, minha casinha já está pronta. Fiz aqui bem rápido. Ficou bem que é uma cabana, mas tá bom pra mim. Gente, eu também vou fazer uma cabana porque é mais fácil. Gente, a casa podia estar pronta, mas eu vou fechar pra não ficar um buraco. Eu acho que do jeito que tá, já dá pra eu ganhar esse desafio. Agora eu vou escrevê-lo aí aqui na porta. Então, as casas estão prontas. A da Lelê. A Sky quer partir, papai. E a da Vivi. E a Sky já foi entrando na da Vivi. Então meninas, como é que vai funcionar esse desafio? Vocês fizeram suas casas de papelão. De agora em diante, de hora em hora, eu vou parar e vou fazer um desafio. Quem ganhar o desafio, vai ganhar um bônus. Pra ajudar vocês a ficarem mais tempo na casa. Por quê? Porque vocês entraram sem nada. Assim, quanto mais bônus vocês ganharem, mais chances vocês vão ter de ficar na casa. Combinado? Eu vou começar dando o primeiro bônus pra casa que ficou mais bem acabada. E a casa que ficou mais bem acabada pra mim, nesse desafio, foi a da Lelê. Então, Lelê, você vai ganhar o primeiro bônus. Segura, Lê. Poxa, eu fiz a minha casa com tanto carinho. Mas, ó, é que a Lelê colocou porta, colocou nome, a porta tem fecho. Então, ela trabalhou mais nessa rodada, ela mereceu o bônus. Não fique triste, Vivi. Esse desafio está apenas começando. A cada hora, você vai ter a chance de ganhar um bônus. Olha, gente, ainda bem que tem isso, porque eu não preciso ficar sentada o tempo inteiro, porque é muito ruim. E essa caixa? No caso dessa casa, ela é muito dura e tem pouco espaço, então isso ajudou muito. Gente, como eu não ganhei nada pra deitar, eu tô no sufoco pra achar uma posição confortável. Essa casa aqui mal me cabe. Como já se passou uma hora, vamos fazer o primeiro desafio, valendo um bônus. Vocês vão, agora, vocês vão colorir um hambúrguer. Vai dar muita fome. Esse é o objetivo. Quem ganhar vai poder abrir um desses armários aqui. E em cada um deles, tem alguma coisa que vai ajudar vocês a ficarem mais tempo na casa. Então, vocês vão começar agora a colorir. Podem pegar as cores aqui, sem sair da casa. Qualquer uma. Qualquer uma. E pintar dentro da casa. Nossa, isso ficou muito difícil. Quase um espaço. Eu vou fazer um hambúrguer tradicional. Eu vou fazer um hambúrguer muito criativo. Tô quase acabando. Pelo visto, a Lely ainda vai demorar, né? Não achei inveja, então eu vou pintar de laranja. Eu quero muito ganhar, porque eu tô começando a ficar com fome. Eu também tô. Agora que vocês terminaram, eu vou pegar os dois desenhos e colocar aqui na frente. E uma jurada muito especial vai votar. Vamos ver o que ela escolhe. Quem ganhar vai ter a chance de abrir um armário. Tá bom? Olha, a Lely tá recebendo visita da Sky. A jurada chegou aqui e vai escolher. Qual é que você vai escolher? Por quê? Porque é rosa e tem cílios e a cor... Então a Vivi ganhou! Então eu posso comer alguma coisa? Peraí, eu vou pegar os armários e você vai escolher um. Que cor você quer, Vivi? Cada armário tem a comida da cor. Que cor você vai querer? Não pode sair da casa. Eu acho que eu vou escolher o vermelho. Tá bom, então pode pegar. Um, dois, três e... Cheez-it! Adoro! E uma barrinha de cereal. Último. Ai, foi bom, foi bom. Não é da Bento, eu tava morrendo de pão. Quero, Lê? Quero! Mas assim, Lê, se você quiser tem mais na cozinha. Só não tem que ir pra pegar. Delícia. Eu não da hora certa. Ai, gente, eu tô muito apertada pra ir no banheiro. Produção, posso ir no banheiro rapidinho, por favor? E eu tô morrendo de sede. Vamos fazer o desafio do pop-it. Se a Vivi ganhar, ela vai ir pro banheiro. Se a Lê ganhar, ela ganha água, tá bom? Pega o papel e tesoura pra ver quem vai primeiro. Pega, papel e tesoura. Vamos lá, a Lê ganhou, começa, vai. Quatro. Agora a Vivi. Quatro, empatada. Mais seis. Vivi. Quatro. Vem lá pra na frente. Seis. Seis. Três. E... Meu Deus! Tamo com sorte hoje, né? Dois. Bananata. Três. Agora a Vivi. Quatro. Quatro. Coisa. Vai. Um. Vai com a mão. Três. Dois. Vai seis. Dois. Dois. Um. Vai. Seis. Lê, três. 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 Vai, Lê, três. Três. Três, você chega lá. Quatro. Três. Meu Deus. Cinco. Dois. Ai, tô chegando no pé. Gente, tá muito emocionante. Acho que a Vivi já passou da Lê. Seis, Vi. Que legal. Seis. Vai, Vivi. Você tem que tirar seis. Vai. Vai. Lê, faltam quantos? Seis. Seis. Oito. Eita, eu tenho que tirar seis. Não, você não ganha mais. Nem seis, sei lá. É. Só seis. Eita, ainda tirou pra sobrar, foi? Não, não tem. Não, não tem, Jesus. Lê ganhou. Ganhou. Matei o que tava me matando. E eu ainda tô morrendo de bondade ir no banheiro. Gente, a Chloe invadiu a casa da Lê Lê. Coitada da Lê Lê. Mas isso não é nem um escoito. Agora é Sky. Agora é Sky. Eu posso pra população. Mais uma hora se passou. E agora chegou a hora do desafio. Nesse desafio, quem ganhar vai escolher o que quiser. O desafio vai ser que vocês vão ter que roubar os biscoitos da vovó. Certo? Se a vovó acordar e a chapa dela cair. Você perde. Você perde. E quem ganhar, escolhe o que quer fazer. Eu ainda quero ir no banheiro. E eu quero comer. E ele começa. Três. Aí. Dois. Quatro. Dois. Dois. Três. Foi? Foi. Pega um biscoito. A Lê Lê perdeu. Ele ganhou. Finalmente. Vamos fazer mais um desafio, já que já se passou mais uma hora. E vocês ainda estão aí firme e forte e resistindo a esse desafio. Lê Lê, você começa. Você vai fazer... Coloca isso daí, essa venda. Pode fechar os olhos. Quero saber o que é antes. Você vai escolher um ou dois. E o que você terminar, você vai ficar. Tá pronta? Tá pronta? Tá pronta, Lê? Um ou dois? Dois. Você quer um ou você quer dois? Um. Um? Tá bom. Lê, você quer um ou você quer dois? Um. Pode tirar. Você ganhou esse cachorrão pra botar aí dentro. Você teve três chances pra ganhar. Ofereceu a comida e o cachorro. Você só fez o cachorro. Então, aproveite. A Xixi. Coitada da Lê Lê. Conseguiu? Aham. Não, eu não tenho espaço. Agora, Vivi. Vixe, um ou dois? Dois. Vi, é um ou dois? Um. Um. Vi, um ou dois? Dois. Olha o seu prêmio que você acabou de ganhar. Hã? Um Squish Melo gigante. Mãe, eu queria um lugar pra deitar, mas isso aqui vai ficar muito apertado. Já mal me encado na casa, mas não com esse trombone. Tá pra fora, ele tá até mexendo aqui. Tô quase pra fora. Isso tá muito desconfortável, apesar de tá fofinha. É que vocês tão passando tempo demais na casa. É, é verdade, Letícia. Você já saiu, acabou o desafio. E por que você não faz isso? Que eu perdi, né? Mais uma hora se passou e nada de vocês saírem, né? Então, eu tenho um desafio aqui pra você. Eu tenho quase certeza que quem perder, não fica. Porque a gente preparou um suco verde. Eu que eu acho de suco verde? Eu não. Só que você não vai gostar desse daqui, porque ele tem pimentão, coentro e pimenta. Ela piorou. Quem perder, se tomar o suco, continua, tá? Quem derrubar a última carta, perde. Tá. Quem começa? Tem que só pôr. Eu. Só uma, Letícia. É bom, Letícia. Não dá pra fazer nada. É que eu pego uma mesinha pra colocar. A Skye só observando. A Skye só observando. A Skye só observando. A gente quer. O que é? Fica engraçado. Super difícil. Vocês querem passar o fim do dia? A Letícia. A Letícia. A Letícia. A Letícia. A Letícia. Vai. 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 Vai, minha sua sandueta. Que acabou aqui. Vai. Vai cuspir o negócio todinho, velho. É, cara. Então, ela não comeu nada. Ela pra cima. Mais pra cima. Você quer entrar mais em cima? Pra só pra de baixo. Vamos, botamos um apoio pra ver se a Letícia consegue. Ai, que medo de que vai. Só pra as cartas. Meu Deus, ela tá fraca, gente. Porque ela não comeu nada. Durante esse vídeo já tem várias horas. Ela escolheu o cachorro em vez de comigo. Eu não tava vendo. Odício. Espera. É, respira. Então, cala a boca. Faz assim, ó. Meditação. Dá o sopro mais forte você já der na sua vida. Que nem o lobo mal. Tentando derrubar as casinhas dos porquinhos. Fica aí, tá aqui sem entender nada. Só pra de cima. Aí. Aí. Aleluia. Vai. Eita, meu Deus. Vai. Aí. É assim, já. Oxi, só tem duas. O que? Eita, Lele. Não sei como eu ganhei agora. É. Só tem uma. Só tem... É, Lele. Você derrubou demais, agora não tem mais. Ficou forte demais. Vai, sopra aí. Agora vai, sopra. Sopra a última. Eita, pera. Vai cair no copo, gente. De cima. Aê! Você só precisa provar. O que é que tem aqui mesmo? Pimentão e coentro. Parece bimbi. Pimbi. Eu saí, eu ganhei. Por acaso ela tomou alguma coisa. Deve ter dado um golo. Deve ter dado um golinho. Foi cuspir, né? Aí eu... Não saiu do lugar o copo. Se você gostou desse vídeo, eu tenho mais dois vídeos legais pra você continuar assistindo. Basta clicar aqui. Tchau.